Estou de volta e vou continuar a minha conversa com o advogado Mário Paiva e vamos continuar a conversar sobre a lei da família. Na lei de família, que é uma lei de que tu tens uma especialidade, o que é que está envolvido nessa lei de família? O que é que é incluído? Geralmente há duas partes. Há a parte antes do casamento e a parte depois do casamento e depois há a parte depois do divórcio. Ah, só três partes? Três. Antes do casamento, o que é isso? Geralmente as pessoas antes de casarem nunca vão para um advogado e às vezes devem de ir, porque quando vão já é um pouco tarde, mas antes do casamento o que acontece é que se alguma pessoa vai se casar e tem uma casa. É sempre bom proteger aquele bem, porque se a pessoa casa, o governo do Ontário já escreveu um acordo para todas as pessoas que casam no Ontário. Só há muitas pessoas que dizem, eu casei, mas eu não tenho um acordo, mas o governo diz, se tu não fazes um acordo antes de casar para proteger os teus direitos ou os teus bens que traz para o casamento, o governo já escreveu um acordo para todas as pessoas e esse acordo chama-se a Family Law Act. Sim, sim. É uma legislação que explica quais são os direitos que o casal tem sobre os bens. Sim, sim. E isso é que vai ter efeito em caso de um divórcio. São muitas pessoas. Quando o casamento não dá bem ou por qualquer outra... Que acontece 50% do tempo, praticamente. Infelizmente. Só quando eles vêm falar com um advogado, é nessa altura que eles sabem que o que eles trouxerem para dentro do casamento não é tirado fora e faz partilho dos bens. 50-50. Exatamente. E já é tarde demais. Mas também, na mesma altura, é difícil quando um casal está muito com amor... Estão a pensar com o coração e não com a cabeça. Exatamente. Mas há outros sentidos em que os dois casam e são mais ou menos iguais. Mas entrem para o casamento não têm muito ou mesmo que tenham alguma coisa, é mesmo igual. Pois. Mas há outros casamentos em que um deles tem mais do que o outro e nessa altura faz sentido escrever um certo acordo entre eles dois em caso que o casamento não se dê bem. Sim, sim. Isso pode incluir também uma propriedade que seja em Portugal, em São Miguel, nos Açores, no continente. Exatamente. Uma propriedade que possa estar lá, que seja uma herança dos pais ou dos avós. Se não tiver alguma coisa, isso vai diretamente, só vai ser dividido também e incluído. Exatamente. É tudo. E o que mais pertence à family law? Por exemplo, e não há situações de violência doméstica, isso faz parte da lei de família, não é? Sim. Infelizmente, isso é uma das coisas que eu estava acontecendo muito, é que quando o casal não se dá bem ou há alguma discussão, de repente a polícia fica envolvida. E nessas situações, os tribunais aqui têm uma certa sala que é particular e que só lida nestes assuntos entre marido e esposa, boyfriend, girlfriend, chama-se assuntos domésticos. Sim, sim. Isso é, como dizes, uma sala particular, isso quer dizer, mas é uma sala onde mesmo ninguém pode entrar mais senão os casais que está a acontecer ou é aberto ao público também? Todos os tribunais são abertos para o público, mas só que tem uma sala que só trata destes assuntos. E essa sala deve estar muito ocupada constantemente. Geralmente sim, porque há um certo assunto que o governo agora e as polícias estão a fazer muitas acusações, porque há um certo problema que existe e que não há muita tolerância. Sim, sim, pois é. Isso às vezes é bom porque se houvesse muita tolerância, às vezes nem a mulher nem o marido fazem queixa um do outro. Mas agora a polícia tem o direito de fazer o charge, não é? A pessoa. Eu ainda lembro-me, quando eu comecei na minha prática, que havia muitas vezes em que a polícia era chamada a uma casa e a polícia vinha e se não tinha muita coisa, eles diziam assim, olha, eu não quero vir mais cá. Mas hoje, se a polícia é chamada a uma casa e se tem algum problema que eles veem... Alguém vai para a cadeia essa noite. Alguém vai-se embora. Sim, sim. E também tem o facto da criança também, na lei da família, também inclui os direitos das crianças, não é? Exatamente. Isso é também um outro assunto que é envolvido na lei de família, chama-se Children's Aid, em casos em que os miúdos estão a correr um risco ou precisam de alguma ajuda em que os pais não possam dar. E nestas situações é que o governo, tem esta agência que se chama Children's Aid, entram dentro do caso e têm poderes para tirar os miúdos fora da mãe ou do pai. Uma coisa muito, muito séria. E se há violência, a polícia ainda pode fazer mais acusações contra o pai ou contra a mãe. Para as pessoas, geralmente acham que é muito dispendioso ir ter um advogado e às vezes pensam, eu não vou ter os meus direitos porque não tenho o dinheiro para pagar um advogado. Como é que uma pessoa que acha que está nessa situação, o que é que deve fazer? Há muitos advogados, mesmo na nossa comunidade, que podem falar por 10 minutos ou 15 minutos e não pagam nada. Mas também há pessoas que não ganham muito, podem pedir por uma ajuda que chama-se Legal Aid, eles também pagam. E também há muitos advogados que olham quanto é que aquela pessoa ganha, qual o trabalho. Só tem mais compaixão, não é? Um pouco, sim. Sim, tem mais compaixão. Muito interessante, tu tens o teu escritório aberto 24 horas. Quase, quase 24 horas. Quase 24 horas. Isso é a vida de um advogado que está assim em chamadas porque quando a polícia vem e alguém precisa de um advogado presente, obviamente que vais ter que sair da cama para ir ajudar-se a alguém de alvenar. Muitas vezes, sim. Sim, muitas vezes. Isso é muito bom saber que há pessoas assim, que querem trabalhar dessa forma para ajudar o público em geral, que precisa de ter os seus direitos, saber os seus direitos. Exato. As pessoas podem simplesmente virem ao escritório só marcar um apontamento, só para fazer perguntas mesmo, só para ter mais conhecimento dos seus direitos? Sim, há duas coisas. Há dar um conselho e fazer uma pergunta. Sim. Geralmente, o advogado, para dar um conselho, quer dizer, para conselhar a pessoa quais são os seus direitos, o que é que hão de fazer ou o que não hão de fazer, geralmente é sempre bom marcar uma consulta e depois explicar o caso, os fatos, só que o advogado pode dar um conselho bom. Mas para saber alguma coisa geral, sim, pode vir, bate à minha porta, liga e eu digo aquilo que eu posso. Muito bem. Olha, eu acho que é isso mesmo que eu gosto do facto de ter-te aqui como patrocinador deste programa e também de poder apresentar aos nossos telespectadores como um dos advogados aqui na nossa comunidade, com um grande talento e futuro e parece-me que é um excelente trabalho também. Obrigado. Muito obrigada também pela oportunidade. Tchau. Tchau.